A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui ó Tem uma discussão muito forte Se você olhar na cabeça Tem uma cobra Se você pegar uma arte de chips Tem uma cobra no farol Ele tem Se você pegar um Tancamon Tem aquela base de Tancamon e uma cobra Se você pegar essa arte Também tem na cabeça Não sei se você viu Tem acima Aqui 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 Então no farol Tancamon também tem uma cobra Então na academia tem essa discussão Sobre Sobre essa questão Se é ou não é Aí depois tem a questão do mapa Do Quiseu né Ele corota Aqui ó Se tem aqui Se tem aqui Eurubá Esse negócio é francês Eurubá Golfo da Guiné Aqui ó Existe uma É o terceiro daqui Que é o Nilo Ó o Elito Eurubá Certo? Mas aí como se explica A questão da civilização norte Porque se eles são egípcios Qual a relação que teria com a civilização norte? Então Então por isso que tem um outro pesquisador Esse daqui ó Esse O William Baskins Que ele fala que não Que atrás Que a civilização Yurubá Eurubá Olha o cara Olha o cara É Ou seja, são Yurubá Para ele Que é Para o William Ela faz parte desse universo aqui ó Não desse E que por causa do Instituto linguístico Aí tipo assim Aí é o que É muito bom a civilização Quer dizer Eu Quem sou eu Eu vou Ainda Tem que ir lá pesquisar Tem que ir atrás da real Não dá para saber Com certeza Porque Como o NOC É duas coisas Como o NOC Pode ser Yurubá Se Yurubá Desse não se diz Né Essa é a sua pergunta Então Aí entra em dúvida sobre isso Mas independente de ser ou não A civilização Yurubá É uma grande civilização Tanto é que é considerável Que os caras Que os caras Chegaram a concluir Que dizem as decências de um grego Eles que falam assim Ah Que a gente não parece Hércules Que é um Deus grego E essas comparações É uma situação Independente de ser ou não É uma grande civilização É Se você pegar a história Federal da África Não se revelar Então No caso Independente de ser ou não É uma grande civilização Ela não precisa do Egito antigo Para se Se afirmar Como uma grande civilização Porque A questão da cera perdida É uma técnica O cara chega Ele faz uma escultura Por exemplo Ele pega Isso E faz uma escultura assim Vamos supor De cera Aí ele Toma toda essa cera No material Tipo de agila Aí Dentro dessa cera Que essa cera Só fica a forma Aí a cera se perde Veja que técnica De cera perdida Que essa cera sai E colocou o velho E colocou o velho E o velho Isso Isso em 1300 1800 Antes Nessa época Não sabia fazer isso Entendeu? Entendeu? É Não sei se eu gostou Se eu estou conseguindo explicar É uma questão De fazer Para mostrar Então É A cera Você faz esse pouquinho Cera Você Contorna essa cera Uma agila Ou Com um Gesso Depois Você aquece esse gesso A cera derrete E fica só a forma Aí Nessa forma Você coloca um aço Aí você quebra Essa 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 Esse gesso E fica só escritura Que é muita técnica E essa técnica Eu estou falando Da outra vez Porque o que aconteceu Durante o tempo No tempo Do 1900 Quando você pega a máscara Na grandeza De madeira O que é essa de madeira? Porque está Estava rolando uma invasão De um tanto Na Agora É Então Essa invasão Não permite Você Ir ao ferreiro Que Seria Furar O solo Tirar O destino Que está proibido Da terra Porque É proibido Fazer a arma Porque Se você pegar Estrada Da África Quando tem a invasão Britânica Os Os Ourobados Não Traem guerra Quando Lança a empréstica Eles Infeciam armas Porque Eles copiaram A arma Dos europeus Dessa Essa técnica Pô, se o cara Fazer uma escritura Dessa Vocês acham que o cara Pode fazer em 38? Eles fazem isso Eles falam Eles fizeram isso Só que a tecnologia Só que a tecnologia Só que os caras Estão tirando Vocês já perguntam Então Isso está tudo Isso vai gerar E a outra pergunta que você falou É se Existe ainda esse processo Agora da indústria Mas é empresarial Existe Não vai concluir Eu fui no Senai fazendo Então fiz o gesto Mas não fiz o pé O meu que era 30 mil reais Para fazer Pegar Ações Para fazer Com o jeito O pronto E o fozinho Mas é Não existe A técnica A técnica A técnica A técnica A técnica A gente chama de cera perdida Mas por causa da cera Que ela é emapona Só que tem um minuto Que é uma técnica Como é que fazer Então, no caso Por exemplo A vezes Os pessoal da academia Eles dão uma Eles falam uma coisa E entre com tradição Então, no caso, por exemplo, eles estavam explicando sobre a questão da... Porque, tipo assim, se você pegar a Nokia, Nokia é essa peça que eu falo. É uma cultura, você fala, cultura Nokia essa aqui. Você vê que é bem simples. Aí você tem essa aqui, você vê que é muito... A proporção é muito bem feita. A qualidade técnica é muito bem feita, assim. Essa aqui também. Só que... Esse aqui é muito anterior. Então, quando os caras produziram essa peça aqui, eles estavam aprendendo, eu tô me dando. Aí eles vão pro núcleo. Aí passaram alguns anos, isso foi de mil anos, assim. Não é cem anos. Aí eles vão pro núcleo. Eles vão pro núcleo. Então, essa peça aqui. Não. Quando os outros estão com isso aqui, e quando eles cumpriram de que era mil e trezentos, eles falam, não, não foram os três que fizeram. Não foram os três. Eu esqueci essa comparação de Grécia. Não tem nada a ver. 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 Então, tem essa capacidade aqui. Esse conhecimento aqui, ó. A boca perfeita, a liberdade perfeita, a proporção perfeita. Normalmente, o olho cabe entre o olho e o outro. Um homem, esse olho aqui. Cabe mais um olho aqui. Isso aqui é uma proporção. Então, a questão dos... Aí depois, passou a olhar os anos, e está produzindo isso aqui. Só que essa peça aqui, os olhos dessa peça aqui, ó. Você vê que ela tem essa posição. Se você olhar bem os olhos dessa peça aqui... É igual essa aqui, ó. Vai embaixo. Essa aqui é mil anos. É novos. Vamos lá, segundo. Novo. E essa aqui é Guedes. É mil oitocentos e cinquenta. Mil oitocentos e noventa. Essa aqui é anticristo. Essa aqui é mil oitocentos. E aquela outra que eu mostrei é mil oitocentos e mil oitocentos. No tempo medieval. Na idade da Europa, na idade medieval. Então, o que acontece? O pessoal fala lá. Eles falam da academia. Os olhos são iguais e tal. Existe uma suspeita que eles estejam. Aí você chega e vai falar com os do Eurobásico. Que vem de dar os principais atores. Que vem de dar... Aí eu disse, eu não passo a análise. Nós fomos, sim. Então é que o professor Babatonelli veio e apresentou, ficou tudo junto. Novo, Lupe, Yurubap e Ninho. Aqui no Brasil, eles fazem isso. Por quê? Por exemplo, se você pegar civilização grega, tem quinhentos anos. Se você pegar civilização egípcia, três mil anos. Como um povo pode dizer que uma civilização é mais avançada que a outra? Sendo que a civilização que ele disse que não é avançada, tem três mil anos de civilização. E aí, paro e paro com a civilização grega, que só ficou quinhentos anos. E no Brasil, se for em Brasil, em Brasil tem dois anos, quinhentos anos. Como o Brasil pode se achar superior a uma civilização em Yurubá? Que é decorante. Em um ano de mil, mil já existiam em Yurubá, como ele tem que ver. Já está, já está, já está. Você já fez esse Yurubá no mundo, na história da civilização da humanidade, existe Yurubá. Aí você chega, pega a civilização brasileira, que se acha superior, que se acha superior a civilização Yurubá. Só tem quinhentos anos. Quer dizer, a civilização Yurubá é a dopla civilização brasileira. A mesma coisa, só que nisso, jogando bem baixo. Aí ele não vai me questionando nós, ele vai pedindo pra nós, ele vai falando assim. Porque, com certeza, isso aqui dá pra sair, dá pra você, por exemplo, brigar pelo polícia, por exemplo, a Yurubá. É uma escultura do Yurubá. Por que não? Porque é uma região. Tem inferno, tem quinhentos, tem menino, tem um voto. Tem um livro, lá na biografia, que conta que os reis brigavam. Aí eles chamavam seus clãs e criavam outros grupos, outros reinos. A gente tinha essa escrita do Yurubá inteiro, aquela que eu contei. O Yurubá mais velho, o Yurubá mais velho e o Yurubá mais velho. E o Yurubá mais velho e o Yurubá mais velho e o Yurubá mais velho e o Yurubá mais velho. Isso é uma questão dos olhos, é uma questão, assim, estética, né? Essa questão de percepção visual. É aqueles olhos que você observa, né? Se você olhar bem, ele é parecido. Porque tem outras formas de desenhar olhos. Esse olho é parecido com esse, que é parecido com ele. Aqui tem quatrocentos anos que ele conhece. Só que na academia brasileira eles não querem muito falar disso. Não sei se eu consigo. Essa aqui é uma peça de um setor 15, isso. Mas no século XX a gente veria peças iguais. Então tu leva o tempo livre e chamado mesmo. Tanto é que... Não, né? Hoje a gente não chama assim de um peça. E nem fome. Chama-se República do Medinho. Hoje é República do Medinho. Porque eles copiam essas peças para comerciais de lá fora. Eu não gosto de falar muito disso, porque eu sou muito próximo do pessoal de Queiro, né? E fome é... Toda a gente falou, não, opa, eu sou GG. Eu ia chegar nesse ponto. Essas questões de bom e... Que é a primeira coisa contra os outros lados. A questão da preservação hoje. É, tem o Museu de Lago, né? E gera uma grande civilização de país hoje. Então, por exemplo, eu lembro que eu perguntei para o curador, no Museu Britânico, se ele sabia quem é que tinha feito essa peça aqui. E ele falou que não. Aí eu perguntei para ele como eles faziam para guardar. Como eles faziam para expulso? Eles falaram que não expulso em 1964. Aí eu falei, o que ele sabia dos artistas que fizeram essa peça? Ele falou que não sabia nada. Aí ele falou, por favor, se você souber alguma coisa, me mande. Quer dizer, está lá guardado. Agora eu estava lá no Museu Britânico, guardado. A última vez que eu exposto a essa peça foi em 1974. E no caso, existe o Museu do Largo, existe o Museu do Caio. Existe um discípulo de soldados, descendentes dos soldados britânicos de 1857, que invadiu a Nigéria, que estão começando a derrubar as peças. Aquele periodístico de Oxum, que é do Unido da Etiópia, voltou, estava na Itália. Da Itália voltou para a Etiópia de novo. Mas em alguns casos, por causa da pobreza, da dificuldade da África, das algumas civilizações da África todas, tem algumas dificuldades de manter. Mas, assim, se você pegar o Museu do Largo, a Nigéria está tudo ok. É um centro de pesquisa. Muitas coisas têm ritmo. Número de ouro. Ah, a visão da proporção áurea. A proporção áurea é um número que você calculava, você faz um cálculo da proporção áurea. É um número de ouro. É... Eu vou ver, por exemplo, aqui. Essa peça. Essa aqui. Essa aqui. Por exemplo. Essa proporção aqui. Tem que ser a mesma aqui. Só que ela está de perfil. Entendeu? E como ela está de perfil, não dá um precedente. Essa proporção aqui. Eu vou pegar um retrato. Eu vou pegar um retrato. Eu vou pegar um retrato. Ele está de frente. Essa proporção desses visuólogos tem que ser exatamente essa. E esse é esse. Essa proporção tem que virar, tem que bater na ponta do nariz. Essa aqui tem que bater aqui na linha. Entendeu? Perdão. Esses olhos cabem no outro olho aqui e no outro olho aqui. Ok? Aqui é uma proporção aqui. O nariz é aqui. Essa é a proporção áurea. Aí o cara tem os gregos, os gregos não. O pessoal treinasse bem para fazer isso. Ele tem que fazer anjo e tal. Aí você pega essa... Essa aqui, ó. Que é o primeiro dos entes, que é antes do nascimento. É quase a mesma coisa. Certo? Só que está de perfil. É quase a mesma coisa. É a proporção áurea. É uma pesquisa. Um número aí que você fazer nas contas, vai dar um número que tem toda a natureza. Todas as sementes, nas penagens das árvores, no negócio do caracol, que tem aquela... É, tem a ver com trigonometria. Então, tem essa proporção. Tem essa proporção áurea. Só que, tipo assim, os africanos não estão nem aí para isso. Vocês sabem, e porque eles não observam a natureza, mas eles não estão nem aí. Só assim, eu quero fazer um miquinho em cima, né? Uma peça assim, uma boca assim, um monte de pegue. Estão nem aí. É. Irmão, vocês podem fazer perguntas? Vocês podem fazer perguntas para a gente? Pode. 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 É, primeiro, parabéns pelo meu trabalho. Eu imagino que tenha sido bem difícil explorar esse tema no meio acadêmico. E a minha pergunta é em relação, justamente, à pesquisa. Você falou da questão da oralidade, de, nesse meio, não relevar essas coisas. E como é que foi? Quais as referências que você conseguiu buscar? Coisas que você deixou de fora, talvez? Porque o pessoal não, isso aqui não conta. E, talvez, algumas referências que você pode dar para quem quiser se aprofundar mais nesse tema. Enfim. Então, foi isso. Tipo assim, a universidade tem umas regras e tal. Então, por causa assim, a oralidade, a visualidade é uma coisa que está pegando muito agora. Porque talvez o perigo doutorado, por causa do dia, teria uma disciplina nesse semestre, chamada a oralidade e a civilização. Então, eu deixei. Então, eu quero agradecer a vocês. Então, eu quero agradecer. Obrigado.